Fala para mim, companheiro. Como é o seu trabalho do dia a dia? Qual a sua mensagem para o morador? Então, mais importante, a gente só vir na residência fazer um tratamento. Chegar e colocar o veneno do mosquito para tratar a residência. E se passar uma mensagem de conscientização para o morador. Que ele continua sempre nos atendendo e fazendo tratamento na sua própria residência. Olhando sempre que possível se tem algum local que pode virar foco do mosquito da dengue. Porque o tratamento principal vem do morador. É a conscientização dele de estar tratando a sua própria residência. Não adianta a gente vir em dois meses e fazer um tratamento. Se o morador, principalmente ele que mora na sua casa e tem a casa do vizinho ao lado. Não está sempre de olho e ficar tomando conta da sua casa. Onde pode acontecer o principal, que é o mosquito da dengue vir e fazer o que a gente não quer que faça. Picar e trazer aquela doença para a nossa casa. Valeu. Muito obrigado. Obrigado a vocês.